Música Ela quis duplicar o DNA, então eu vou te mostrar quem manda Ele quase vem chegando, a dupla fita vai abrindo em vários pontos de origem A cor de duplicação é criada Desenrolou a cromatina, a enzima girase é que faz essa magia Iniciou a explicação, minha polimerase vem cumprindo essa função E se ligou as proteínas, impede a ligação de novo dessa dupla fita Com a minha brota, a primase, venho pra meira e a fita começa Moça e de 5 pra 3 linha, a polimerase faz a atividade A delina se liga a timina, a citosina se liga a agonina A fita líder é a contínua, a fita tardia é a descontínua Cria seus fragmentos de okazaki, unidos pela enzima ligada Mas espera um momentinho primeiro, tira seus prames a polimerase Pra replicar É sempre conservativo Ela quis duplicar o DNA, então vou te mostrar quem manda Vem chegando a polimerase, vai fazendo as nucleases Vem chegando a polimerase, vai fazendo as nucleases Ela voltou, relendo a fita de 3 linha pra 5 Faz o reparo, essa enzima eliminou as vozes erradas Termina com a lenina, não existe uracil Finalizou o DNA replicado A bolha bidirecional tá no processo genial Finalizou o DNA replicado A bolha bidirecional tá no processo genial Eucariontes é eliminada A extremidade de cada fita ou moça Ainda que a telomerase produz o telômero e perde a fita Não tem a informação genética Se repete o nucleotídeo Mas por um telômero se acaba a célula mora e ser enderecido Procariontes não tem extremidade As fitas separam-se pelas giradas Procariontes não tem extremidade As fitas separam-se pelas giradas Pra replicar É sempre o seu retiro